O edifício normal, tal, né? De sempre. Tá lá de 1 do 11 que eu citei, né? Bom, porque hoje que é Halloween. 31, né? Aí a gente vai lá. E... Deus das bruxas. Aí eu vou começar por, tipo, preparar várias informações sobre a bruxa, natal, ano novo, e sempre vai aparecer na data específica aqui. E eu vou morar com os caras de fora, que eu já tenho 12, né? E cada um vai cuidar de um único país, das datas importantes e informações.